Se você quiser que essa série continua, deixa o seu like aí, beleza? Eu conto com o apoio de geral e eu quero ver geral aí comentando hashtag continua, beleza? Assim que bater essa meta aí de 400 likes, eu vou estar mandando o próximo episódio. Então bora deixar o like que é muito importante e vamos lá, let's go! No episódio anterior... Vamos, sei lá, sair por aí pra fazer uns testes. Véi, será que você virou um meta humano? Será? Vou colocar meu uniforme aqui. Nossa, já coloquei meu uniforme aqui. 3 e 1. Eita! Caramba! Nossa! Que que foi isso, Razor? Bora lá, Razor, vamos lá. Nossa, tem uns ladão aqui, uai. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Toma, cara. Nossa, eu... Nossa, o que que tá acontecendo aqui, cara? Mano, eu já derrotei um Razor. Ô, Razor, é ladão, derrota eles. Nossa, tá aqui. É ladão, derrota eles. É, derrota. Uai, eu ouvi a voz do... Nossa, que que é isso, cara? Tá lotado de ladrão aqui, rapaz. Cadê o velho aqui? Espera, deixa eu subir aqui em cima. Ó, ó o velho ali. O que que você tá fazendo aí, velho? Ó, rapaziada. Então, eu fiquei sabendo que a nossa cidade tá cheia de ladrão aqui. Eu adivinho. Eu fiquei de vim pra cá, galera. Ah, e esse cara aqui, quem é você, cara? Ó, eu sou o doutor Octopols. Ó, e o que que você tá fazendo aqui com esses pessoas? Por que você tá matando as pessoas? Eu vim com meus capangas pra destruir a cidade. Ah, nós não vai deixar isso acontecer. Vai deixar acontecer assim, porque eu vou destruir a cidade com meus capangas. Você não vai destruir ninguém, cara. Você não vai destruir ninguém, cara. Nós vamos bater em você todos os seus capangas. Nossa, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar esse cara aí pro último. Vamos deixar ele sozinho. Vamos matar os capangas dele. É, vamos deixar ele sozinho. Deixa eu derrotar. Eita, esse cara parece que não é forte, não. Eu só dou uma neles. Aqui, rapaz. Vem aqui, rapaz. Aí, ó, consegui. Mas é, cadê? Toma, cara. Nossa, esse daqui é forte. Ele é forte, esse doutor aí. Ele é forte, mano. Eu vou poder atrasar eles. Eu dou uma neles. Não, ele não toma. Espera, deixa eu derrotar esse cara. Uai, tem um cara longe aqui. O que é isso? Toma, cara. Deixa eu voltar aqui. Espera, esse cara aqui. Cadê? Tem esse outro aqui. Cadê? Deixa eu soltar a teia aqui. Eita, ele tá me seguindo, velho. Ai, meu Deus. Solta a teia. Esse cara tá forte, lobinho. Espera, deixa eu... Arrasou, ajuda, arrasou. Deixa eu... Toma, cara. Eita. Ai, 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 tá me batendo muito. Eita, bate, bate nele. Boa, boa. Ó, tem, tem outro aqui. Toma. Mano, aí, ó. Parece que você vai ficar sozinho. Joga, eu joguei na teia, joguei na teia. Eu tenho que jogar ele na teia. Eu tenho que jogar ele na teia. Vou ter aqui. Ele só perseguei. Nossa, cara. Mano, eu não tô te seguindo jogar ele na teia. Aí, ó. Ah, aí, ó. Vai que é tua, vai que é tua, lobinho. É, eu joguei teia. Toma, cara. Aí, ó. Agora ele não escapa. Ah, velho, eu tirei ele, mano. Aí, consegui. Caraca, mano. Caraca, velho. Tudo bem? Deixa eu tirar essas teias. Mas, nossa, é melhor, é melhor nós voltar pra casa e tal, né? Sim, sim, galera. Vamos voltar. Vamos, vamos voltar, então. Quero ver quem chega primeiro, hein? Eu vou chegar primeiro, hein? Ó, se eu não estiver enganado, o Razor falou que o caminho é aqui, ó, da última vez. Então, só vou seguir reto aqui. Vai que eu chego. É, pelo jeito... Eita, tem um pessoal... Ah, já achei. Eu vou chegar primeiro, todo mundo. Espera. Nossa, eu tô em último. Deixa eu... Eita, deixa eu subir aqui em cima. Aí, ó. Tô subindo aqui em cima. Eu vou chegar primeiro que isso. Será que eu vou conseguir, velho? Deixa eu vir aqui. Aqui. Cheguei. Ih, ó. Errasou você. Eu já tava aqui há muito tempo, bom. Ah, não. Nós chegou, foi junto, viu? Eu sou muito mais veloz que você. Cadê o velho? Eu tô lá. Tu ficou pra trás. É, mas, ó, Razão, faz o seguinte, é... Eu vou trocar aqui de roupa, beleza? Olha ele aí, olha ele aí, ó. Então, tá. Eu venho aqui. Vamos trocar de roupa e aí nós conversa e tal. Não, mas... Tá, beleza. Vou trocar de roupa aqui. Então, vai lá, vai lá. Vai lá, Razão. Vai lá no seu AP lá. Deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu trocar de roupa. Ah, eu... Eu não vou mudar de roupa, não. Uniforme. Eu vou ficar com esse mesmo do Homem-Aranha, porque... Eu quero ver a Mayden, mas... Eu não vou lá agora, não. Eu falei que eu ia conversar com o pessoal. O Black, avisar o que aconteceu com o Razão, né? E pelo jeito... Ô, Razão! É, pelo jeito ele... Ele não tá aqui na casa dele, não... É, deve tá aqui. E aí, pessoal? Então, Razão, o que... Então, Razão, por quê? Como que você conseguiu aquela roupa, cara? Ah, peraí. Ué, peraí. Você não ia mudar de roupa? Ah, eu ia, mas... Eu tava pensando em... Em visitar a Mayden, ver ela. Ah, entendi. Então, ô... Ô, Lobinho, eu vou contar pro Black o que aconteceu. Pode contar? Pode, pode contar, né? Então, Black, um dia desses aí, você tava, acho que na casa do... Onde ele tava, Lobinho? Ele tava na casa do... Do pai dele. Foi ontem o que aconteceu. Ah, sim, sim. Sim. Ah, verdade, verdade. Então, você tava na casa do seu pai e tal. Eu saí pra comprar uma coisa na padaria que eu tava com fome, né? Aí, tipo, quando tava chovendo. Tava um temporal aqui fora. Nunca vi um temporal igual aquele dia. É, tava chovendo muito. Sim, sim, sim. Aí, quando eu tava saindo de casa, pertinho ali, já perto do... Acho que da padaria. De repente, eu tomo um trovão. Bum! Sério, cara? E eu caí no chão. Eu não lembro de mais nada depois que eu caí no chão. Até agora eu não tô acreditando. Ele falou que um raio atingiu ele. Entendeu? E eu tô assim, uai. Se o raio atingiu ele, ele tá morto, né? Verdade, verdade. Mas, então... Mas, depois eu percebi, né? Bom, eu fiquei vivo. Comecei a sentir meu coração muito acelerado. Senti o sangue correndo mais rápido nas minhas veias. E quando eu fui ver, eu já tava mais rápido. Não foi, Lobinho? Sim, sim. Também eu percebi. Porque, tipo, a aranha me picou, né? E do nada eu virei o Homem-Aranha. E o razão foi a mesma coisa. E pelo jeito o razão. Eu tava vendo ali no PC. Aliás, deixa eu ver aqui de novo. É. É, pelo jeito o razão. O pessoal viu nós hoje. Lá, salvando a cidade. E falou que tinha uma pessoa que corria muito rápido. Que é você, Razô. E adivinha? Você já ganhou o nome. Eu já ganhei no YouTube disso? Já ganhou o nome, já, cara. Você já ganhou o nome, Razô. Olha aí. Olha aí pra você ver. Caramba, eles tão me chamando de Flash. Sim, sim. Eu achei até bacana, né? Nome legal. Muito maneiro. Muito maneiro. Então, agora eu sou o Flash. É, e tipo, agora é, mano. Nós seis aqui vai estar podendo ajudar as pessoas. Nossa, mano. Aí sim, vai ser muito legal. Ah, é. Uma coisa. Ô, Black. Agradece seu pai depois pela roupa, mano. Que a roupa ficou maneiríssima. Ficou certinho? Ficou certinho a roupa? Ficou certinho. Ficou muito boa. Ah, sim. Você não viu ela lá agora há pouco? Sim, sim. Mas vai que ela ficou um pouco larga, né? Vai saber. Sim, mas ficou muito boa. Agradece ele pra mim. Ficou boa a roupa. Beleza, beleza. Galera, outra coisa. Nós temos que, numa hora, terminar esse trabalho aqui. Que esse trabalho já tá aqui há bastante tempo. E tá tomando muito espaço aqui no meu quarto, cara. É, qualquer coisa, o quarto do Razô tem muito espaço lá, não, Razô? Não, não, não. Não tem espaço lá. Por que não? Não, eu não quero que bote essas bojas. Por que não? O meu não tem muito espaço, não. Cadê seu trabalho, então? Ih, Razô. É, ô, Razô, pelo jeito, já que você tava ausente, quem fez foi eu e o Brack, é melhor nós deixar lá no seu quarto, né? Se caso você quiser ainda participar, você não quer mais... Tá, tá. Então, você quer que você roda. Pode botar no meu quarto, então, seus chaves. Então tá, leva lá, então. Leva lá, Brack. Coloca lá no quarto dele, deixa eu abrir a porta aqui, ó. Mas, nossa, ô, eu tô... Ô, Razô, o que você acha? Você acha que eu vou lá ver a Mary Jane? Pesa aqui. Cadê você? Eu nunca falei com ela assim. Eu acho que vai ficar muito exprimido aqui, não tem espaço. Verdade. Vai, Colégio, coloca aqui fora. Ei, e se em caso chover? Verdade, eu molho o trabalho todo. É melhor deixar no seu quarto lá mesmo, Bec. Não, deixa dentro do banheiro dele. Ah, e como é que ele vai tomar banho? Ah, tá molhando o trabalho. Oita. Tá molhando. Fecha, fecha a água aqui. Quer saber, vamos deixar no quarto do Lobinho. Não, no meu não. No meu pode não. Não, Bec. O meu não pode não. Tá aí, ó. Não, não. Aqui não tem espaço não. Qual o problema de vocês de deixar o trabalho no quarto? É, deixa lá no seu quarto mesmo. É, deixa no teu, Lobinho. Não, aqui. Olha o tamanho do teu quarto grandão, ó. Não, meu quarto não é grande, não. Mas é melhor não, porque aqui eu uso. Como é que eu vou sair aqui pra me soltar a teia com esse trabalho aí? Nossa, tô quebrando tudo aqui na sua casa. Não, é melhor deixar lá na sua casa mesmo. É, sua casa lá tem mais espaço. Você tá quebrando tudo aí, hein? Mas, ó, vamos... Não, deixa lá na sua casa. Arruma essa parede aqui, ó. Você tá forte, hein, Bec? Não, arruma essa parede aqui. Arruma aí, Raza, você tá forte que nem ele? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Arruma aí, Bec, é, Bec, tá fortão, hein? Mas, ó, vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou lá ver a minha igreja, o que vocês acham? Meu Deus, tô quebrando tudo aqui na casa. Hã? Será que ela tá junto com a Rafaela? Ah, eu não sei. Que tal nós dois ir lá, hein, Raza? É Rafaela o nome daquela menina, né? Ah, nem lembro. É, é Rafaela, sim. Mas é... Eu não tenho vindo, eu não falo pra ela. O Bec, que ele tá sem ninguém, né? É, o Black, ele é maluco. É, mas, ó, Bec... Se você deixar, ele tá com uma. Oi. Eu acho que eu, mas o Razor, nós vai lá, eu vou ver a Rafaela. A Rafaela, não. Eu vou ver a May Jane, o Razor vai ver a Rafaela. Tá bom? Caraca, sério? É, e você vai ficar aí. É melhor você ficar aí que ficar aí no de vera, né? Não, eu quero ir, eu quero ir. Ah, apesar que nós não vai conversar com ela, você vai conversar com ela? Não, mas eu não sei se a Rafaela tá lá, eu não peguei o WhatsApp dela ainda. Hum, é mesmo, a May Jane tem que passar o seu WhatsApp, né? Mas, nossa... Espera, espera aí, pessoal. Tá... O Bec caiu aqui, tá bom. Ah, meu Deus. Ele começa a voar, tá ligado? Não vem da gravação. Nossa, mas, ô, eu tô tendo um pressentimento meio ruim. Espera, eu não tô entendendo. Espera, meu sentido aranha. Parece que tá tendo alguma coisa acontecendo. O que houve, o que houve? Eu tô tendo sentido aranha, espera. Eu acho melhor eu vir aqui, porque... Eu tenho que pegar meus negócios aqui pra mim ajudar as pessoas. Ô, faz o seguinte, vocês dois, é. Pega seus uniformes. Pega seus uniformes, que eu vou vir aqui. Eu tenho que ver o que é isso. Deixa eu pegar aqui. Nossa, nossa, meu sentido aranha. Eu tô tendo... Uai, tá pegando fogo. Arrasou, Bec. Vão aqui, vai. Sai aí pra fora de vocês. Ó, vocês tá vendo ali? Tá pegando fogo. Pera aí, Bec. Pera aí, Bec. Bec, Bec, tá? Eu vou subir ali em cima. Vem aí, vocês. Vem aí. Vem aí. Apesar que o Arrasou não quiser subir aqui. Mas, nossa, tá pegando fogo aqui. E agora? Tem civis lá. E agora, velho? Nossa, mano. Vamos subir. Vamos subir aí em cima. Aqui em cima tem jeito de entrar, pessoal. Vamos subir. Ih, Arrasou. Como é? Ô, Arrasou, você é rápido, né? Então, você consegue correr aí sem... Eu consigo passar pelo fogo, mas você e o Bec podem voar. Então tá, ô, Bec, vamos aqui pra cima. E aí, Legenda Adriana Zanotto